Olá! Seja muito bem-vindo ao Enemy Tag desta terça-feira, dia 19 de fevereiro. Hoje nós vamos falar sobre rumores de um possível retorno de Scalebound, o jogo cancelado do Xbox One, que foi cancelado lá em 2017. A gente também vai falar de Apex Legends, que tá confundindo muita gente aí. Falar de terraplanistas e mais. Então, vem comigo. Mas antes de começar, você já sabe deixar aquele pedido maroto aqui pra você curtir esse vídeo, e também se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho pra receber as notificações quando a gente tiver vídeo novo e não perder nenhum dos nossos conteúdos diários de games, esportes e tecnologia aqui no Tag e tudo mais que a gente faz. Passando agora pra Jump Force, que foi recém-lançado pra Bandai, já foi confirmado que o primeiro DLC do jogo chega em maio. A gente ainda não sabe qual vai ser o personagem que vai chegar na primeira expansão de conteúdo. Lembrando que Jump Force estreou com 42 lutadores jogáveis de 16 séries diferentes da Shonen Jump. Aí no meio tem personagens de Dragon Ball, de Naruto, de One Piece, de várias outras séries queridas pelo público. Alguns receberam mais personagens, como o caso dessas três, enquanto outros receberam só um personagem, como o Fly, o pequeno guerreiro, que só tem o Fly. Você tem alguma ideia de que personagem vai chegar em Jump Force? Deixa nos comentários aqui embaixo. Você deve estar por dentro do sucesso que Apex Legends está fazendo, o novo Battle Royale da Respawn Entertainment. Pois é, o sucesso é tão grande que tá até influenciando outros estúdios que não tem nada a ver com a Respawn. Isso porque muita gente tá confundindo o nome Apex Legends com outro jogo, Apex Construct, que não tem nada a ver com o jogo de Battle Royale. Ainda assim, por conta da coincidência do nome, as vendas do Apex Construct cresceram em mais de 4 mil por cento. Muito. Muitas vendas. O problema é que Apex Construct é um jogo VR de arco e flecha, não tem nada a ver com Apex Legends. Além disso, ele foi lançado lá em março do ano passado e não é gratuito, como o Apex Legends. A China foi a campeã de reclamações nesse sentido, quer dizer que a maior parte das pessoas que compraram o jogo por engano estavam lá na China. E segundo a desenvolvedora Fast Travel Games, a principal parte dos comentários negativos foram ligados a o ícone parecido entre o Apex Legends e o Apex Construct. Você acha que os dois são parecidos? Deixa nos comentários aqui. Uma pesquisa nova da Texas Tech University indica que o YouTube pode ser um dos principais culpados pelo aumento do número de pessoas que acreditam que a Terra é plana. Essa pesquisa foi liderada por Ashley Landrum. Ela entrevistou 30 pessoas em conferências de terraplanistas e apenas uma disse que não tinha sido influenciada por vídeos na plataforma do Google. O YouTube até está tentando combater esse problema de teorias da conspiração que são espalhadas pela plataforma, mas a própria pesquisadora disse que isso só pode ter um efeito limitado, já que tem muita gente que está disposta a acreditar em teorias da conspiração, não importa o quanto elas contrariam bom senso e quanto elas sejam ilógicas. O que você acha disso aí? Agora vamos para a última notícia do tag de hoje que é a mais calhenta, porque surgiram alguns rumores de que Scalebound pode voltar como um jogo exclusivo para a Nintendo Switch. Pois é, Scalebound, para quem não se lembra, era um exclusivo de Xbox One que foi cancelado lá em 2017. Ele foi originalmente anunciado pela Microsoft em 2014 e era produzido pela Platinum Games, que é o mesmo estúdio de jogos como Bayonetta e Nier Automata. Mas, de acordo com o Alex Seedhouse da Nintendo Insider, algumas fontes comentaram a ele que ele pode retornar como um exclusivo do Nintendo Switch. Isso porque a Microsoft, apesar de ter renovado a patente em cima da marca lá em março de 2017, teria abandonado a marca na sequência, e possivelmente a marca poderia ser passada para frente. Mas o que dá um pouco mais de força a essa história é o fato de que Imran Khan, que é editor da Game Insider, ter dito no podcast Kinda Funny Games que a Nintendo teria planos para reviver um jogo cancelado. Segundo ele, um jogo que já estava morto e enterrado. Ele não disse qual é esse jogo, e disse que está investigando ainda essa história para descobrir qual seria esse game que a Nintendo planeja reviver. Mas, se você juntar as duas histórias, esse rumor ganha bastante força. Mas e aí, você acha que isso poderia rolar? Será que Scalebound pode parar no Switch? Deixe os comentários aqui embaixo. E não se esquece de curtir o vídeo aqui também, se inscrever no nosso canal se você ainda não estiver inscrito, dá aquela clicada no sininho para ficar por dentro das notificações, sempre que aparecer um novo vídeo por aqui. A gente tem vídeo todos os dias sobre games, esportes e tecnologia. Valeu!